Fala galera do Mundo dos Carrinhos, estamos aqui com o Forza Horizon 3 na DLC Hot Wheels e olha só, eu nunca tinha visto uma Lamborghini Centenário de Relâmpago McQueen olha só como ficou bonita, fizeram essa pintura meio que faz pouquíssimo tempo ficou muito, muito bonita, cara só tinha visto de Corvette, outros modelos, agora Lamborghini Centenário de Relâmpago McQueen ficou absurdo, então ó, já clica em você e se inscreva no canal vamos fazer drift aqui, e rodei rodei, vamos ver se eu não perco esses pontos aqui do drift vamos ver se eu consegui fazer uma boa pontuação de drift aqui, já deu uma errada ali ó nossa, 25 pontos 25 mil pontos, não fui tão bem e é o seguinte, essa é a segunda corrida de um campeonato que só vai Lamborghini, vocês querem tanto Lamborghini que eu fiz um campeonato só de Lamborghini nossos adversários só podem usar a Lamborghini subida no halfpipe muito, muito bom, gosto muito de andar quando tem halfpipe são três voltas, só Lamborghini, não sei se nossa Lamborghini vai ser a melhor olha só, Lamborghini, Lamborghini, só Lambo, hein, só Lamborghini aqui top demais, então vamos que vamos ver como o nosso Relâmpago McQueen vai se sair na corrida vamos lá, vamos ver se o Lipão tá na corrida aqui, ó, vamos lá, eu vou olhar pra trás logo de cara ó, o Lipão passou aqui, ó, o Lipão tá com o sexto elemento vamos acelerar três voltinhas não sei como é essa pista, hein nunca joguei essa pista com Lamborghini haha, olha só, chegou o halfpipe chegou a parte mais da hora da corrida vamos puxar pra esquerda aqui como eu fiz, agora vamos por fora o Beloto, Taff já vamos colar aqui, ó no segundo colocado nossa, que curva, hein consegui fazer sem bater puxando pra direita, pra esquerdinha agora, sem bater aqui, hein sem bater, nossa, quase bateram na gente ali, boa arrancada fenomenal três voltas vamos ver se essa pista é comprida ou não eu acho que ela é curta, hein nossa, saiu do chão boa hum passei um pouco aqui da freada consegui contornar sai pra lá, Taff sai pra lá, irmão boa boa ó, eu tô achando que nossa centenária não tá andando tanto, hein tem Lamborghini que tá andando mais olha só essa branca como tá andando absurdo boa correu o risco de cair fora da pista ó, um pouco por dentro eu não mostrei ela por dentro ainda mas o grande chão é por fora, né com essa pintura essa pintura animal passando por fora aqui uma essa outra, acho que a centenária também ficou pra trás freou, 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 freou top, demais tô entrando muito bem nessa curva aqui, hein só não vale bater passamos sem bater boa que arrancada absurda os caras atrás perseguindo, hein três minutos de corrida se eu não me engano vamos nossa, voei aqui essa parte eu acho que é onde eles mais chegam na gente nossa, que curva espetacular, cara curva perfeita espalhei um pouco vamos, vamos aqui é bem embaixo, hein ah, só porque eu falei pra você tirar o pé só porque eu falei olha só as duas aí pra última volta agora, hein última volta vou tentar segurar isso aqui, hein o bom é que no Half Pipe a gente consegue ter uma grande distância deles, ó puxou pra esquerda vamos, 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 vamos nossa, olha que da hora esse Half Pipe, cara espero que no Forza Horizon 4 tenha algumas coisas bem diferentes também boa boa aqui, se não frear, bate, hein eu não freio, bateu imagina se não freiasse vamos que vamos trajeto final da corrida agora, hein aqui, se eu não me engano, ela voa um pouco nossa, um pouco? voa muito freou, 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 freou puxou curva perfeita de novo vamos buscar essa final da corrida e liderar o campeonato, hein vamos ver se acho que vai dar a pontuação do campeonato como é que tá como que vamos tentar passar de marchar ré agora, hein ooooh o computador até travou um pouco, cara muito bom centenário, centenário e o Huracan as três primeiras ó, tamo liderando o campeonato agora com o Huracan em segundo muito top, galera muito top então é isso aí espero que tenha gostado clique em vocês se inscreva no canal tamo junto sempre comenta o que quiser aí que eu vou tentar trazer pra vocês sempre grande abraço pra vocês valeu e aí Obrigado.